Marquinhos, amei. É novidade? É um arraso, é novidade. Que belo biombo, hein? É um biombo espelho, né, Cris? É um arraso, não é? Muito bonito. Fora isso, tem muito mais opções. Milhões, centenas, milhares. É a maior loja da galáxia. Ai, meu Deus do céu, do planeta! Só você, né, Marquinhos? Não, mas olha, posso te dizer... Exagerou mais ainda. Eu posso te dizer que espelhos aqui, olha, você tem pra escolher. Tá moderno, clássico... Sem GD, você sabe o que é GD, né? É gosto duvidoso. Eu aprendi com você. Não tem gosto duvidoso. Olha esses quadrinhos aqui que arrasa, olha. Uma menininha, um espelho, né? A foto da Cris quando ela era pequena. Pequenininha, olha que linda que eu era. Não, arrasa. Olha, esses quadrinhos por R$19,00. Olha, coloridos, olha esse que arrasa. R$19,00. Tem mais barato ainda. R$10,00. Olha o coraçãozinho, com amor. Pra quem tá precisando de amor, de paixão. Olha aí, tá vendo? R$10,00. Agora tem muito mais barato que isso. Gravuras assinadas, tem por R$5,00. É, mas depois a gente vai mostrando aí durante as gravações. Quando isso vão passeando, o pessoal ainda morando. As telas, as gravuras, em PB também vai encontrar, né? Moduras, PB, branco e preto, né? PB, branco e preto, né? Sim, sim. Tá aí, a gente tá ali no quadro. Essa loja abre todo domingo. Essa rua Turiaçu, 1259. Tem na Cardoso de Almeida, 52. Tem na Gabriel Monteiro da Silva, 632. Todas com estacionamento. Isso, telefone 3864-5578. Eu tô te esperando. Esse bom gosto, arte própria. É isso aí. E aí, eu tô te esperando.